Música Hoje tem Arthur Moreira Lima às 8 horas da noite no Parque do Povo, num concerto a céu aberto para os campinenses. O concerto vai contar com uma área VIP para 500 convidados e faz parte do projeto Um Piano pela Estrada, no qual um dos maiores pianistas do mundo se apresenta em um caminhão baú que também serve de palco. Realmente é imperdível. E ontem a Comédia Machos encerrou mais uma temporada no Teatro Severino Cabral. A equipe do Diversidade foi conferir o que rola nos bastidores antes do início da peça. Confira! Música Com mais de 15 anos de carreira, a Comédia Paraibana Machos é um recorde na dramaturgia estadual, com mais de 40 mil espectadores conquistados em cidades como João Pessoa, Souza, Cajazeiras, Patos e principalmente Campina Grande. Visitamos o camarim da Caras e Bocas, companhia de entretenimento, durante uma curta temporada no Teatro Severino Cabral. Entre uma maquiagem e outra, e em meio a um camarim onde a contra-regra se preocupava em deixar as roupas passadas e os atores se preparavam para fazer o público rir, falamos um pouco sobre o espetáculo. Música Para mim foi um pouco difícil fazer a tragédia, porque eu nunca tinha tido contato. Mas a comédia também é muito difícil, porque você fazer os outros rir, se não tiver o tempo, aí já era. Eu faço quatro personagens, que é a Eva, que é o começo da história, da criação de Deus, que Deus cria primeiro a mulher na peça. Eu faço Eva, que ela é bem carioca, ela é uma Eva bem diferente. Faço a Caça Machos, que ela dá uma dica para as mulheres, para se alertarem como é o homem e como é o macho, qual a diferença que existe. Também faço Rita, que é dentro do quadro da Caça Machos. E faço Hebe, que é a outra personagem, que é um quadro de entrevistas ao macho, para revelar o que na verdade ele é. Edgar Palmeira, que se depilava para interpretar a modelo Gisele Bucha, também falou de seu personagem. A responsabilidade é imensa, até porque os artistas, os atores que fizeram antes, todos geniais, e no meu caso, recebi o convite de Saulo, depois do Sérgio Abajur, que é um artista campinense bastante conhecido, ter feito esses papéis que, no momento, eu estou fazendo, que era Deus, a modelo Gisele, e o pai de santo, o pai Ciso. Então, para mim, é uma responsabilidade de estar no lugar de uma pessoa como Sérgio Abajur, e mais ainda uma peça como Machos, que tem um público já bastante fiel. E o último personagem é uma modelo chamada Gisele Bucha, que é uma brincadeira que a gente faz com a Gisele, e ela é uma modelo decadente, já de meia idade, que tenta ter o seu público no programa da Hebe e tal. Eric Breno interpreta dois personagens em Machos, e revela a transição de um para o outro. O meu primeiro personagem é o Adão. Adão, que surgiu a partir de um pequeno incômodo de Eva, que é o calo seco do pé esquerdo dela. Aí vai fazer um caminho, e Adão, a constituição desse personagem, vai de Adão até Adolfo. Ele se transforma em Adolfo a partir do momento que ele prega os dez mandamentos do macho. Ele vai se transformando em Adão, aquele ser bobalhão, recém-nascido, meio criança, meio bobalhão, mas sempre com as segundas intenções. E aí vai se transformando no macho, no machão, que é esse ser da nossa sociedade atual, sociedade contemporânea, que é deturpado, não pensa com a cabeça de cima, só pensa com a cabeça de baixo. E aí, ele é um cara super ignorante, só quer saber do prazer próprio, não pensa no companheirismo, não pensa no respeito à mulher e tal. E aí, mas por esse excesso de ser Adolfo, já estou falando em Adolfo já, que é o segundo personagem, esse excesso de machismo, que na verdade, por trás de tudo isso, é um grande disfarce, para esconder sua verdadeira sexualidade. Quem também falou de sua participação foi a veterana Valquíria Gonçalves. Eu gosto muito de machos, desde a primeira vez que eu vi, eu achei muito interessante, me diverti muito, assim como me diverti com fêmeas, com bichos, eu trabalhei nos bastidores. Machos, assim que Lucy foi para São Paulo, Saulo me convidou, eu já tinha trabalhado com ele nas Malditas, e aí ele disse, Val, tu quer fazer machos? Aí eu falei, vai fazer comédia, eu não tinha feito comédia ainda, porque comédia não é fácil, é mais fácil fazer chorar do que fazer rir. Fazer rir é complicadíssimo. Mas aí a gente resolveu fazer e deu certo, né? E a complicação que eu achava do espetáculo era fazer Hebe. Eu tive muita dificuldade, porque imitar é complicado, né? Hebe é um personagem que já existe, é quase um arquétipo, né? Então é complicado, para mim era complicado imitar. E Raíssa ela não imita, mas cria um personagem muito interessante em cima das gags da Hebe. A garçonete, ela quase não tem identidade ainda, ela agora está loura, né? Ela agora está loura, a gente não sabe se fazê-la cada vez mais fuleira, porque ela dá aqueles bás bem fuleiros, mas querendo ser chique, né? Aquelas que combinam prata com dourada, então ela toda... Ela é bem brega. E Tonha, Tonha não tem fala nenhuma, se comunica o tempo inteiro. Depois foi um achado, a gente descobriu que ela tem uma relação, que a gente não sabe qual é, com o macho. As pessoas que vão ver, se divertem muito, né? Com a responsabilidade de fazer rir, o elenco da Comédia Machos se despediu da nossa equipe, entoando o tema do espetáculo. Não sai daí! Depois do intervalo, a gente volta com a galera do site Campina VIP e a volta do quadro Na Web. É um minuto só.